Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Complementar 59 de 2001, que trata da organização judiciária aqui no Estado de Minas Gerais. Vamos conhecer então as principais normas de funcionamento do Poder Judiciário aqui do Estado, falando então sobre as comarcas nos diversos municípios do Estado e também falando, é claro, no Tribunal de Justiça do Estado com sede em Belo Horizonte. Bom, pessoal, o território do Estado para a administração da justiça em primeira instância é dividido em comarcas, conforme estão nos anexos desta lei. Os anexos, vocês não precisam se preocupar com eles, saber quais são as comarcas não é necessário. E a prestação jurisdicional do Estado em segunda instância compete aos desembargadores e juízes convocados do Tribunal e juízes do Tribunal de Justiça Militar. Bom, vamos resumir aqui. A gente tem o Poder Judiciário de primeira instância e de segunda instância. Normalmente, nós chamamos isso de primeiro grau ou segundo grau. Bom, quando eu ingresso com um processo, com uma ação judicial, buscando algum direito, eu vou ingressar perante um juiz, um juiz de primeiro grau, de primeira instância, que atua em alguma comarca, que pode ser na própria capital, Belo Horizonte, ou em qualquer outro município do Estado que tenha comarca, que tenha fórum. Bom, quando eu entrei com a ação, o juiz, em primeiro grau, em primeira instância, vai proferir uma decisão que a gente chama de sentença. Se eu não concordo com a sentença do juiz de primeiro grau, eu posto em segundo grau, em segunda instância, a apresentar um recurso. O meu recurso, normalmente, de decisões tomadas por um juiz, normalmente será julgado pelo Tribunal de Justiça. E lá no Tribunal de Justiça estão os desembargadores e também alguns juízes de primeiro grau que são convocados para substituir desembargadores. E quando a ação envolve policiais militares ou bombeiros militares do Estado de Minas Gerais, a ação vai tramitar perante a Justiça Militar. E aí também, em segunda instância, tem o Tribunal de Justiça Militar. Então é isso, pessoal. Esse esquema resume aqui a primeira e a segunda instância do Poder Judiciário. Quando eu falar em primeira instância, então, estou falando das comarcas onde estão os juízes de primeiro grau. Quando eu falar em segunda instância, estamos falando dos tribunais. O Tribunal de Justiça, onde atuam os desembargadores, e o Tribunal de Justiça Militar. E a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos tribunais é exercida pela Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais aqui de Minas Gerais vão fiscalizar essa questão da gestão administrativa e financeira dos tribunais, porque os tribunais também prestam contas. O Poder Legislativo, além de fiscalizar o Governo do Estado, que é o Poder Executivo, fiscaliza também essa atuação administrativa e financeira dos tribunais. Então, é isso que nós temos aqui, neste primeiro artigo da lei. O artigo segundo prevê que o órgão competente do Tribunal de Justiça, nas condições e limites que estabelecer, pode estender a jurisdição de um juiz de primeiro grau para comarcas contíguas ou não, uma comarca contígua é uma comarca vizinha, visando os seguintes objetivos. Solução para acúmulo de serviço que não seja caso de criar uma nova vara ou uma nova comarca ou produção mínima que justifique o cargo. Não entendi, professor. Como assim? O que está dizendo aqui é o seguinte. Se o Tribunal de Justiça perceber que tem um juiz que pode fazer um pouquinho mais, ele pode designar esse juiz para fazer um pouquinho mais, evitando que se crie uma nova vara ou uma nova comarca ou para que esse juiz tenha uma produção mínima que justifique o salário que ele recebe. É isso mesmo. Então, no funcionamento, normalmente, cada juiz vai estar lotado em uma vara. nas diferentes comarcas. E quando for o caso, se for o caso, é possível que o juiz seja designado para atuar em mais de um local. Justamente para evitar a criação de novos cargos de juiz e novas varas ou para, pelo menos, ele ter uma produção mínima que justifique a remuneração que ele recebe todo mês. É isso. O artigo 3º prevê que cada comarca vai ser constituída de um ou mais municípios. Aí, pessoal, é de acordo com a realidade de cada localidade do Estado. Pode ser que tenha municípios que a comarca vai abranger somente aquele município. Pode ser que tenha municípios que a comarca abrange aquele município sede e alguns municípios da região, o que é muito comum que aconteça. Porque, é claro, num Estado do tamanho de Minas Gerais, com tantos municípios, não tem como ter uma comarca para cada município. Então, naturalmente, a maior parte das comarcas vai abranger um território de mais de um município. Bom, sempre o nome da comarca e a sede vai ser o município que lhe dá o nome. As comarcas podem, internamente, ter uma subdivisão de distritos e subdistritos judiciários. Então, dentro de cada comarca pode ter diferentes distritos e subdistritos. A relação das comarcas e dos municípios que integram está no anexo desta lei. E até a instalação das comarcas criadas, prevalece a divisão e a competência jurisdicional em vigor. Aqui, isso foi colocado em 2022, para que até que a instalação das novas comarcas que foram criadas no ano de 2022, até elas serem instaladas e começarem a funcionar, continua a divisão anterior. No momento que as novas comarcas são instaladas, passa a valer a nova divisão. Isso é para os processos que já estão tramitando, enquanto não são instaladas as novas comarcas. Porque a instalação é o momento que as comarcas passam a funcionar. Bom, o artigo 4º prevê que o distrito e o subdistrito judiciários constituem-se de um ou mais distritos ou subdistritos assim criados em lei. E o juiz pode transferir a realização de atos da sede da comarca para esses distritos. Então, se tem um distrito judiciário de um município que não tem comarca, que faz parte de uma outra comarca, pode ser que o juiz realize atos lá no distrito diretamente ou na sede da comarca, conforme o caso. Bom, requisitos para a criação de comarca. Isso é muito importante, porque para definir a divisão judiciária, alguns critérios têm que ser levados em conta para definir onde vai existir ou não uma comarca. Bom, critérios mínimos para que seja criada uma comarca. A região que vai abranger a comarca tem que ter, no mínimo, 18 mil habitantes. Não se justifica criar uma comarca para um território onde não tenha 18 mil habitantes. Então, essa seria uma população mínima para a comarca. Também, um número de eleitores nessa comarca superior a 13 mil eleitores. Porque, na comarca, além da função de justiça comum, estadual, também se faz função de justiça eleitoral. E, ainda, uma movimentação forense anual. O que é movimentação forense? Movimentação de processos. Que tenha, nos municípios que compõem essa região da comarca, no mínimo, 400 feitos judiciais por ano. 400 processos por ano. Então, se a banca perguntar na nossa prova quais são os requisitos para que seja criada uma comarca, aqui no estado de Minas Gerais, vocês têm que lembrar, 18 mil habitantes, mais de 13 mil eleitores, e, no mínimo, 400 feitos por ano. Tranquilo? Esses são os requisitos para que seja criada uma nova comarca. E, para instalar a comarca, o que é instalar a comarca? Depois que a comarca é criada pela lei, tem um ato de instalação da comarca, que é quando ela, efetivamente, vai começar a funcionar. Porque não adianta eu ter uma lei criando a comarca se ela não é colocada em prática, se ela não é instalada. E quando que é instalada a comarca? É instalada a comarca no momento que exista, na localidade, edifícios públicos que pertençam ao estado, com capacidade e condições para que lá seja instalada. Delegacia de polícia, fórum, cadeia pública, e quartel do destacamento policial. Então, na localidade da comarca, tem que ter prédios com capacidade para a instalação desses serviços. E o preenchimento desses requisitos é comprovado por certidões que são expedidas pelas repartições públicas competentes ou pela inspeção local do Corregedor-Geral de Justiça. Bom, entregue a documentação, o Corregedor de Justiça faz uma inspeção e apresenta um relatório dirigido ao órgão competente opinando sobre a criação ou instalação da comarca. O Corregedor-Geral, que é um dos desembargadores do tribunal, que é responsável pela Corregedoria, vai até a localidade verificar se, de fato, estão atendidos os requisitos para que seja criada uma nova comarca ou instalada a comarca. Bom, se for entendido que deve ser criada uma nova comarca, é necessário que seja elaborado um projeto de lei complementar para a criação da comarca. A criação da comarca é sempre, sempre, sempre feita por lei. E não é qualquer lei, tem que ser uma lei complementar. Bom, para a criação de comarca tem que ter uma lei complementar. Vai ser feito um projeto pelo tribunal encaminhado para os deputados estaduais na Assembleia Legislativa aprovarem. Isso para a criação. E para a instalação de comarca é expedida uma resolução. A instalação da comarca não precisa de lei. A instalação da comarca só vai acontecer depois se a comarca for criada. A gente tem essas duas etapas. Primeiro tem que ser criada a comarca e depois instalada. Para que seja criada a comarca antes de encaminhar o projeto de lei, vão verificar se esses requisitos mínimos são atendidos. Foram atendidos, aí é o momento de encaminhar o projeto de lei. Encaminhou o projeto de lei, a comarca foi criada por lei. Agora vem a hora de instalar ela, colocar ela em funcionamento. E para a instalação, antes de colocar em funcionamento, vai se verificar se esses requisitos são atendidos. São atendidos, faz-se uma resolução para a instalação da comarca. Então, criação de comarca é por lei complementar. E instalação de comarca é logo após por resolução. Sendo determinada a instalação, o presidente do tribunal vai designar data para uma audiência solene. Se faz uma audiência solene, presidida pelo presidente do tribunal ou por um desembargador designado para essa função, para fazer, então, a sessão de instalação da comarca. Vai ser lavrada uma ata dessa audiência, num livro próprio, fica tudo registrado, e são feitas cópias autenticadas para serem encaminhadas para a remessa. ao Tribunal de Justiça, à Corregedoria, ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral, ao Governador do Estado e à Assembleia Legislativa. Destinando-se o livro a lavrar, então, os termos de exercício desses magistrados que vão trabalhar nessa nova comarca. Instalada a comarca e especificados quais são os seus distritos judiciários, fica automaticamente criado os serviços notariais e de registro. Serviços notariais e de registro são aqueles tabelionatos cartórios que precisam funcionar junto a cada comarca também. Bom, e nós temos, então, que haverá, no distrito-sede da comarca instalada, os seguintes serviços notariais e de registro. Em toda comarca tem que ter esses serviços. Vamos lá. Dois serviços de tabelionato de notas, nas comarcas de primeira e segunda entrância, e nas de entrância especial, mais um tabelionato de notas por vara acima de 10, até o máximo de 10 tabelionatos de notas na comarca. Professor, eu não entendi. Primeira e segunda entrância, o que é isso? Não confunda primeira e segunda entrância com instância, que são coisas diferentes. Cuidado, hein? Primeira instância é o juiz. Segunda instância é o tribunal. Tranquilo. Os juízes, na carreira, são classificados em entrâncias. Tem a primeira entrância, a segunda entrância e a entrância especial. E isso está relacionado também ao tamanho da comarca, à abrangência da comarca. Bom, nas comarcas de primeira e segunda entrância, que são um pouco menores que as de entrância especial, nas de primeira e segunda entrância, nós teremos dois serviços. Dois serviços. Nas de entrância especial, a gente vai ter os dois serviços, mais um tabelionato de notas, para cada vara acima de 10. Se tiver até 10 varas, não tem tabelionato de notas. Se tem mais, para cada vara acima de 10, um tabelionato de notas a mais. Então, se tem 11, mais um tabelionato de notas. Então, é isso, pessoal. A gente tem, então, dois tabelionatos, no mínimo, dois serviços de tabelionato, no mínimo, nas comarcas em qualquer entrância. Quando for entrância especial, para cada vara acima de 10, um tabelionato de notas a mais, até o máximo de 10 tabelionatos na comarca. Então, as comarcas maiores do Estado podem ter até 10 tabelionatos de notas. As menores, dois. Bom, também vai funcionar um serviço de registro de imóveis, um serviço de registro de pessoas naturais, interdições e tutelas, um serviço de protetos de títulos e um serviço de registro de títulos e documentos e registro civil também das pessoas jurídicas. Então, esses são os serviços mínimos que vão funcionar. É isso. Toda comarca vai ter esses serviços. Esses serviços são terceirizados. É feito um concurso e quem passa no concurso, em vez de assumir um cargo, recebe uma delegação. E aí vai organizar esses serviços e vai cobrar por esses serviços. E esses serviços podem ser acumulados no ato da instalação da comarca, observando os critérios desta lei. Havendo acumulação de serviços, no momento do desmembramento da comarca, tem preferência de opção de continuar o delegatário que está há mais tempo na comarca de origem. Isso quando há desmembramento de comarca, porque aí uma comarca hoje que abrange dez municípios vai se desmembrar. Vai ter uma que vai ficar com quatro e outra com seis municípios, por exemplo. O artigo 7º prevê que o órgão competente do tribunal vai suspender as atividades judicionais da comarca quando uma comarca, por três anos consecutivos, por três anos seguidos, segundo verificação dos assentamentos da Corregidoria Geral de Justiça, deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram sua criação, anexando-se seu território ao da comarca de origem. Após a suspensão, o tribunal de justiça vai encaminhar para o poder legislativo, para a Assembleia Legislativa do Estado, projeto de lei complementar para extinguir a comarca, porque as comarcas são criadas e extintas por lei complementar. Então é isso. A gente viu que tem requisitos para criar uma comarca. Se a comarca, após criada, deixa de atender aos requisitos, porque diminuiu a população, diminuiu o eleitorado ou diminuiu a quantidade de processos. Se a comarca, por três anos seguidos, não atingiu aquele mínimo que justificaria a criação dela, aí ela vai ser extinta. É isso. Não esqueçam que tanto criação e extinção é por lei complementar. Bom, agora nós temos a classificação das comarcas em entrâncias. E eu falei para vocês, não confundam instância com entrância, porque são coisas diferentes. As entrâncias, as entrâncias todas, todas as entrâncias são de primeiro grau, na primeira instância. porque a segunda instância é o tribunal. Não esqueçam isso. Então, no primeiro grau, na primeira instância, nós temos três entrâncias. O que define a entrância? Justamente o tamanho dela. A entrância especial, a entrância especial, são comarcas que têm cinco ou mais varas instaladas. Em cada comarca funcionam varas. Numa vara atua um juiz. Então, em cada vara judicial tem um juiz. Tranquilo? Nas comarcas onde atuam cinco ou mais juízes, tem cinco ou mais varas instaladas, e 130 mil habitantes, no mínimo, na região da comarca, são as comarcas de entrância especial. Essas são as maiores. As menores são as de primeira entrância. E o que caracteriza uma comarca de primeira entrância? Aqui tem apenas uma vara instalada. Então, associa. Primeira entrância, apenas uma vara. Primeira entrância, apenas uma vara. Maravilha. E segunda entrância? Bom, a segunda entrância não é tão pequena como a primeira, nem tão grande como a entrância especial. Ou seja, a segunda entrância é que não se enquadra, nem como a entrância especial, nem primeira. Está entre as duas. Bom, se para a entrância especial são cinco ou mais varas, e para a primeira entrância é apenas uma vara, vai ser segunda entrância todas as comarcas que tenham duas, três ou quatro varas instaladas. Porque se tem duas, três ou quatro varas instaladas, não atende o requisito para ser especial, nem para ser primeira entrância. Ou, quando não tiver 130 mil habitantes. Porque vejam só, mesmo que tenha cinco ou mais varas, se não tiver 130 mil habitantes na região, não é entrância especial. E aí, vai ser segunda entrância também. Então, segunda entrância é quando tiver duas a quatro varas, ou quando, tendo cinco ou mais varas, não tiver 130 mil habitantes. essa quantidade de habitantes é retirada justamente com base na estimativa anual do IBGE. Porque o IBGE faz o censo de 10 em 10 anos e faz uma estimativa também. Com base nessa estimativa anual do IBGE, a gente vai ter, então, essa população para esse cálculo. Então, é isso. Essas são as entrâncias. O juiz, no começo da carreira, vai atuar na primeira entrância, quando ele se torna juiz titular, porque antes ele é juiz substituto. Mas, depois que ele se torna juiz titular, ele vai atuar em primeira entrância, nas comarcas menores. Depois, o juiz vai ser promovido para a segunda entrância e vai atuar em comarcas um pouco maiores. Depois, o juiz é promovido para a entrância especial, atuando nas grandes comarcas do Estado. E, depois, o juiz ainda poderá ser promovido a desembargador, que é o topo da carreira. Bom, o artigo 8º A previu aqui a instituição, então, nas comarcas do Estado, das centrais de conciliação. Peraí, o que é conciliação? Conciliar é chegar a um acordo. Quando pessoas entram com processo judicial, é porque há alguma divergência entre elas. E eles querem que o juiz diga quem tem a razão. É possível tentar conciliação. A conciliação é sentar com as partes do processo, com o autor e réu, e tentar chegar a um acordo. Conciliar. Nas comarcas do Estado, vão funcionar centrais de conciliação. E a elas vai competir a critério do juiz de direito da vara, promover uma prévia conciliação entre as partes. Antes de começar o processo, vamos tentar chegar a um acordo. Claro, em ações que seja possível essa transação. Porque tem situações que não é possível fazer o acordo. Mas em todas que for, é possível tentar, então, chegar a um acordo. Compete ao órgão competente do tribunal mediante resolução regulamentar como vão funcionar essas centrais e autorizar a instalação delas. E vão atuar nessas centrais de conciliação conciliadores não remunerados escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, sendo facultada a escolha entre estagiários dos cursos de direito, psicologia, serviço social e relações públicas. O próximo assunto que nós temos são os órgãos de jurisdição. Aqui nós vamos conhecer, então, os órgãos da estrutura do Poder Judiciário aqui de Minas Gerais. Mas, sobre o título 2, nós vamos conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!